Vem pra mãe! Ai, que susto do capeta! Estou filmando! Diga oi! Você é foito! Isso é vivo e de colorido! Bom trabalho! Você não pode ser assustado! Isso é uma espécie de espécie, o que você chama em Hollywood? Uma tempestruta em Hollywood! Uma espécie de espécie de espécie! Um, uma espécie de espécie? Oh, meu Deus! Eu quero ficar em escola! Mas tem que ver. Jeanne, deixa uma espécie de film! Tá, estou filmando! Não estou com todas as espécie de espécie! Oh! Eu adoro o tempo! Ok, vamos lá!